Oi pessoal, a gente continua aqui no Latinidades 2016 e agora eu vou falar com a Suede Quintet, baiana, arretadíssima. Ela criou um projeto chamado Mais Amor Entre Nóis. Suede, a gente ouve falar direto sobre a palavra sororidade, né? E você resolveu colocar isso da forma prática, o mais prático possível, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Mulher, sororidade não é nada diferente do que a gente já faz na vida, né? É um aprendizado com os mais velhos, com as mais velhas, com as mulheres negras, sobretudo, que mesmo na experiência de escravidão, com as mulheres índias, mesmo violentada por essa estrutura que é o país, demonstra amizade, amor pela vizinha, pela cunhada, né? Pela parceira. É aquela tia que vira parte da família porque é comadre da nossa mãe, nesse jeito de, olha, eu fico com o seu menino em casa, pra você ir no centro resolver umas coisas. Já comeu, falando, vai fazer o que hoje, né? Eu te ensino a costurar, as mulheres, essas experiências das cozinhas que viram grandes divãs, de ouvir as histórias, muitas vezes histórias de violência e ali vira uma forma de superação. Então, o que a gente fez no Mais Amor Entre Nóis foi só pegar isso que a gente já faz na vida real e transformar na vida virtual, né? E colocar um pouco disso lá. Então, eu peguei e falei pras pessoas, pras mulheres, se você é mulher e precisa de qualquer coisa que tá escrita aqui embaixo, né? E eu ofereci andar de bicicleta, nadar, fazer comida gostosa, trançar cabelo, tudo que eu gostava de fazer, me procure que eu faço de graça. E aí, a mesma coisa que acontece na vida, aconteceu lá na internet. Muitas mulheres oferecem de uma pra outra. Então, a gente tem esse lema de se ajudar de graça uma vez por dia, uma hora do dia. Quem não pode uma hora, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. E essa rede só tende a crescer e a ressoar, porque essa coisa da fraternidade, da generosidade, ela volta, volta de qualquer maneira. Mesmo que você faça e diga assim, ó, não preciso de nada em troca. Mas, assim, as pessoas, especialmente as mulheres, sempre querem oferecer algo em troca. E quem quiser entrar nessa rede, quem quiser participar, como que encontra? Olha, quem quiser entrar na rede, pode colocar a hashtag Mais Amor Entre Nós no Facebook e vai encontrar pessoas em todo o Brasil oferecendo diversos serviços. Desde advogada, arquiteta, médica, dentista, psicóloga, massagista, tem coisas de toda a ordem. Pode também mandar uma mensagem para Mais Amor Entre Nós Brasil no Facebook, que é a nossa fanpage. Pode falar diretamente comigo no Facebook e mandar uma mensagem se você quiser oferecer alguma coisa. E a gente faz ali um fly, um banner online, divulga para toda a rede, marca vocês e vão ver que é uma coisa transformadora. Muito bom, mulher ajudando outra mulher. Parabéns pelo projeto, obrigada por falar com a gente. E você pode continuar acompanhando a nossa cobertura no ebc.com.br e nas redes sociais, arroba ebc na rede.